Bom, só você? Sim. Nem você está aqui. Espera. Tem duas pessoas, esse é o João, estava eu, o Sara, o João e o Nuno. Tem certeza que uma gente é igual? Duas pessoas. Não sabe quem é ela, não. Não sabe quem é ela, não. Então, nós estamos falando sobre a economia, o conteúdo da economia e o tema é inicio o comércio que vai desde 400 a.C. a 1700 depois. E o tópico de hoje é de falar sobre o direito de propriedade. Se a propriedade deve ser privada, você vê. Até que já vamos perguntar, privada até onde? Perguntar esse negócio, olha só. Em toda sociedade moderna, algumas coisas são compartilhadas com propriedade coletiva. São compartilhadas com propriedade coletiva, como ruas e parques, por exemplo, não é? Outras como carros, carros com propriedade coletiva. O direito de propriedade ou posse legítimo, em geral, confere ao dono direitos exclusivos sobre dado recurso, mas nem sempre é assim. O dono de uma casa em um bairro histórico, vou dar um exemplo. O dono de uma casa em um bairro histórico, por exemplo, não pode demolí-la para construir uma fábrica ou ranha-céu, nem mesmo alterar o uso do prédio atual, não é verdade? Os governos de todos os países do mundo reservam-se o direito de ignorar a propriedade privada quando achar necessário, por motivo que houve necessidade de infraestrutura, a questões de segurança nacional. Eu vi isso passar assim, bem claro, quando fizeram a linha amarela. Eu andava, porque eu morava no meio até a linha amarela, eu ia a pé, voltava a pé, dava sete quilômetros e pouco, foram quatorze quilômetros. Eu ia pelo que estava construindo a linha amarela, quer dizer, não tinha assim a linha amarela, demoliram aquelas casas todas, foram abrindo, foi uma coisa, pena que só tenho guardado na memória, não gostou que eu fiquei tirando nada de foto. Bom, então mesmo nos Estados Unidos, ferrenho capitalista, o governo pode obrigar uma proprietária a abrir mão do seu direito, porém a 14ª emenda da Constituição suaviza o golpe ao afirmar que a propriedade deve ser recompensada com o preço do mercado. Mas aquilo ali, arrasaram aquelas casas todas, pagaram o preço do mercado? O cara entra no maior preju, porque geralmente as casas não estão atualizadas de acordo com o mercado, estão naquele tempo antigo, entendeu? E os caras também não querem atualizar para pagar menos imposto, então fica uma coisa, na hora que o governo mete a mão, os proprietários entram pelo campo danado. Bom, e aquilo que eu falei, quando a propriedade é coletiva, olha só, quando a propriedade é coletiva, ela impede que as pessoas ajam com benevolência. Por quê? Elas não podem ser generosas se não têm nada para dar. Olha que tipo de coisa assim. Outra coisa, quando a propriedade é coletiva, ela dá um incentivo pequeno para que os indivíduos negociam e invistam. Quando a propriedade é coletiva, ninguém a mantém. Todos agem o interesse próprio, pressupondo que alguém tomará conta dela. Isso é um pouco verdade, não é? O pessoal lá vem para lá. É feito assim, pô. Estou na rua, posso fazer o que quiser, o cachorro para cagar na rua e pronto, deixa o cocô para lá, entendeu? Então, assim, meio livre. Então, tudo isso é para argumentar que a propriedade deve ser privada, né? Mas vamos lá devagar. O contexto qual é? O foco é a sociedade e a economia. O principal pensador é Aristóteles. Nessa época, né? Olha que dois séculos... Dois séculos, não, dois milênios, né? Dois milênios, quem era, quem foi o crucial nessa época toda para pensar, né? No início, no início e no começo, foi Aristóteles. 384 a 322 a.C. Agora, antes de Aristóteles, nós tivemos o Platão, vai de 423 a 347 a.C. Ele afirma na República, aquele curso que eu dei, não sei quantas aulas, a república que, pelo bem comum, pelo bem comum, os governantes devem manter a propriedade coletiva. Depois, já de Aristóteles, passando bem, em 1250, na Lei Romana Clássica, a soma dos direitos e poderes de uma pessoa sobre uma coisa chama-se dominion. 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 1265 a 1274, entra Tomás de Aquino. Diz que ter posse é natural e bom, mas a propriedade privada é menos importante que o bem público. 1639, João Luque diz que o que você cria com o próprio trabalho é seu de direito. 1848, entra o Calmar, o Manifesto Comunista, né? Defendendo a total abolição da propriedade privada. Bom, começamos a aprender sobre propriedades e pertences pessoais, ainda nas disputas, sabe o quanto? Por brinquedos na terra e infância. Isso é meio, isso é meio, isso é aquilo, né? Muitas vezes nem se dá atenção a esse conceito, mas não há nada inevitável nele. A propriedade privada é fundamental para o capitalismo. Karl Marx observou que a riqueza gerada pelo capitalismo dá à sociedade uma imensa coleção de mercadorias que são privadas e podem ser comercializadas para dar lucro. As empresas também são propriedade privada e têm fins lucrativos em um mercado livre. Sem ideia de propriedade privada não há possibilidade de ganho pessoal, não há nem razão para entrar no mercado. Na verdade, não existe nem mercado. Vou falar sobre os tipos de propriedade e falar sobre o direito à propriedade. Tipos de propriedade. Propriedade abrange uma ampla gama de coisas. De bens materiais e propriedade intelectual, não tem? Com patentes ou textos escritos. Ela faz parte de áreas que nem os economistas do livre mercado defendem. Sabe como o quê? Como a escravidão. E que as pessoas são mercadoria. Do ponto de vista histórico, a propriedade material se organizou de três modos diferentes. Vamos ver? Primeiro, tudo pode ser coletivo e usado por quem desejar, com base na confiança mútua e no costume. Olha, isso aqui. Isso foi assim nas economias tribais. E ainda é para os oranis da Amazônia. Agora, segundo. A propriedade pode ser mantida e utilizada coletivamente. Isso é o quê? É a essência de quê? O sistema comunista. Não é, professor? Porque a gente chama comunista, mas estaria lá na frente. Antes tem que passar pelo sistema socialista, que não é assim. O sistema comunista, na verdade, nós não temos ainda nenhuma face da terra, não. Tira o cavalo da chuva. Isso não existe. No máximo, são socialista ou ainda nem chegaram a socialista. São capitalismo de mercador. Como a China, por exemplo. Terceiro, aí sim. A propriedade pode ser particular e cada pessoa é livre para fazer com ela o que quiser. Este é o conceito central de quem? Do capitalismo. Claro. Então, em geral, são esses três, né? Ou é tribal mesmo, aquela coisa lá de trás, já que nós estamos em dois mil anos, falando sobre dois mil anos, é isso? Ou então, é comunismo ou é capitalismo? Os economistas modernos tendem a justificar a propriedade privada, um argumento de que o mercado não pode funcionar sem alguma divisão de recursos. Os primeiros pensadores encaravam a propriedade, uma perspectiva moral. O filósofo grego Aristóteles afirmou que a propriedade deve ser privada. Ressaltou que quando a propriedade é coletiva, ninguém assume a responsabilidade de mantê-la e melhorá-la. Além disso, as pessoas só podem ser generosas se tiverem algo para dar. Então, muitas das coisas, quando começam, começam próximo da filosofia, começam próximo da moral. Você vê que quando nós falamos da política, é a mesma coisa. Moralismo ou político? Depois é que passou para o realismo político. Depois é que passou para o pragmatismo. Depois passou para a ideologia. Vamos falar sobre o direito à propriedade. No século XVII, toda a terra e as moradias na Europa pertenciam de fato a quem? Aos monarcas. No estorno de tudo. O filósofo inglês Jean-Luc, em 1632 a 1704, porém, defendeu os direitos individuais, dizendo que como Deus nos deu, olha o argumento dele, como Deus nos deu o domínio sobre o próprio corpo, também temos domínio sobre as coisas que fazemos. O filósofo alemão Immanuel Kant, de 1724 a 1804, declarou depois que a propriedade privada é uma expressão legítima do indivíduo. Outro filósofo alemão, no entanto, rejeitou, olha aí, inteiramente a propriedade privada, que foi Karl Marx. Insistiu que o conceito de propriedade privada nada mais é que um meio pelo qual o capitalista expropia o trabalho do proletário, deixa-o na escravidão e o exclui. O proletário é, na verdade, apartado do grupo seleto que controla toda a riqueza e poder. Bom, o maior histórico tem uma frase que eu acho que vale a pena... Olha só, sem dúvida, é melhor a propriedade ser privada, mas o seu uso comum e a função especial do legislador é criar nos homens um temperamento benevolente. Quer dizer, tem a propriedade privada, mas o camarada tem que ser bom. Essas coisas... Que esse moralismo político, moralismo econômico, essas coisas assim... É assim, no fundo, sabe? No fundo, no fundo. É o Jean-Jacques Rousseau, de um lado, dizendo o seguinte... Todo homem é bom. Quem faz ele ficar ruim é o meio, é a sociedade. Tem outros, eu vou pegar depois um outro aí, que eu vou falar qualquer dia desse, mas dizer, o cara já faz pressuposto, o homem é um miserável mesmo, é um desgraçado, entendeu? Então, não tem jeito, a sociedade é que pode botar ele melhorzinho. Então, esses dois pontos de vista, né? São antagônicos. São antagônicos. Então, depende. Depende como você olha as coisas, né? Porque, assim... Eu, na minha visão, eu vejo a coisa da seguinte maneira. Ser bom ou ruim não depende muito da sociedade. Não é que não dependa, mas não depende muito. Ele depende do espírito, do cara que nasceu. Porque tem caras que nascem numa favela, e o cara é bom. Ele não vai ser ladrão, não vai. Ele tem princípios, mas isso é dele lá dentro, é do espírito dele, do nível espiritual dele, entendeu? Não é que a sociedade não ajude uma pessoa, claro. O cara está morando num local cheio de necessidade, como pode acontecer agora. os pessoal vão ficar, estão ficando desempregados, o pessoal do comércio, tudo quanto é lugar, vai ter dificuldade para sobreviver. Então, se alguém começar a arriscar, roubar, fazer qualquer coisa, a gente não se espanta muito, não. Por isso que a polícia aqui, por exemplo, Terezó, a polícia está muito presente, porque está com medo de assalto, de, como é, de invasão, de saque, que chamam de saque, claro que vai estar com medo. Os mercados estão abertos, então, daqui a pouco, para os caras fazerem aquele arrastão, aquele arrastão não custa, entendeu? Então, aí você vai dizer que muitos daqueles que são bons, que são boas pessoas, mas pode ajudar a fazer o arrastão, por quê? Está passando dificuldade, é complicado, não é? Mas tudo bem, a gente sabe como é que são as coisas mesmo. Bom, então não sei se tem alguma pergunta. Se não tem, eu posso só anunciar para vocês aí, isso que amanhã a minha ideia, porque eu vou gravar muito, mas eu estou com a ideia de fazer o seguinte, amanhã é um dia de eu falar sobre o negócio. Estou com vontade de começar às seis e meia até às sete, eu faço o negócio, ponho esse filme para a gente ver aí, e vou assistir junto, inclusive, rever esse meu filme, que já faz vinte anos. É o... Última Iniciação da... Iniciação às Belas Artes. Que vai ser só sobre o Unço, vai ser sobre o Belo. Esse é o que mais demora mais, por isso que eu vou fazer esse cambalacho amanhã, vou dar uma ajeitada, porque esse demora uma hora e alguns minutinhos. Os outros não, mas é trinta e poucos minutos, aí dá para compor com... com o tema, que eu tenho que desenvolver sempre, né? Então amanhã eu assisto de sete às oito e pouco com vocês, e depois eu fico aberto para a gente conversar sobre o filme para ver, eu gostaria de ver o que vocês acharam, o que vocês pensaram. E se reportem há 21 anos atrás, vê-lo quase sem recurso nenhum, você precisava ver às vezes com as coisas com o que a gente fazia. Era muito pobre, cara. Era muito confuso mesmo, assim. Eu... Nessa época, eu não sei, mas acho que foi com ele, foi com o Américo, a gente, ele tinha um canil de cachorro, canil de cachorro não, como é que chama aquilo? É. É canil mesmo? Não, mas isso é uma outra coisa, né? Acho que é para... Para subipa. Subipa, né? É para alugar, alugar não é para lá ver, guardar cachorro, adotar cachorro. Guardar cachorro. Pegava às vezes o cachorro na rua, levava para lá. Então era um lugar assim, meio distante, eu ia de carro, e era a maior complicação. Você estava fazendo, daqui a pouco ele tinha que levantar para poder pegar o cachorro. Ih, que confusão do cachorro. Depois ele conseguiu uma ambulância de cachorro. Foi a primeira coisa que aconteceu ali no Rio de Janeiro. Era assim... Era um carro apropriado para cachorro, tinha música clássica que botava lá. Eu vivia esse troço todo assim. Eu nem sei te definir, porque não era um bem computador. Era um troço tão primitivo que eu não sei dizer a palavra qual era. Muito gozado. E às vezes tem jogos que a gente podia fazer, botava às vezes umas cores assim. Não é muito... A Ana está mandando acabar. É, porque senão, filho, você fica falando de outra coisa que não tem nada a ver com a economia. Acabou, acabou. Acabou? Então está bom. Acabou. Acabou. Até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã, se Deus quiser.